Olha quem eu encontro por aqui, olha! Olha quem tá ali na frente! Meu grande amigo Shaolin Truck Driver! E o NHzão dele, hein? Coisa de cinema! Vou dar pra minha cinegrafista amadora aqui, ó! Continuar a gravação, porque eu não posso ficar muito aí, né? Olha o Shaolin aí, ó! Eee, NHzão bonito, hein? Só alegria! Piscar, piscar na luz! Brincadeira, hein, filho! O bicho é bonito demais da conta! Agora, vamos cair pra cá também! Opa! Vamos ver a lateral do bicho! Olha! Olha o roca, olha o roca! Olha o bicho aí, ó! Olha, olha o Shaolin Truck Driver! Grande Shaolin! Oi, meu irmão! O NHzão dele aí, ó! Só alegria! Vamos lá! Vamos lá! Olha o trai dele aqui! Gente fina, gente fina! Olha lá! Goiás, Catalão! Vira do Goiás, né? É, vem de longe, Shaolin! Show de bola, hein? Brincadeira, rapaz! Como é que pode um negócio desse? Olhei pro caminhão assim e falei, rapaz, esse caminhão é pro Shaolin! Brincadeira, hein, cara! Show de esse caminhão? É! Viu de trenzão no NH, bonito o NH, hein? Bonito, NHzão! Vamos entrar aqui também, que nós vamos lá, né? Seguir ele aqui até um... Ele vai pra Santos! Ele carrega grãos, né? Ele vai sair fora! É, agora nós vamos pegar um pedacinho e pôr nesse carro pra dentro também! Dá um tchau pro meu amigo Shaolin Truck Driver! Olha o i3zão, hein? Agora nós cai pra cá!